Olofote que ilumina, é o mesmo que te cega Me recuso a fazer parte da sua moda agrobrega Rap sem ideologia, cantado por paniquete Público padrão, culentes em tutupete Tudo por dinheiro na indústria pornográfica Sucesso nacional com uma frase pornográfica Ninguém tá ligando praquilo que tá tocando Negócio é andar na pista com os drink louco chapando Tiago tá viajando, esquece essa porra Viver por movimento e por eles que se morra Buscava inspiração pelo fato de tá vivo Pra tocar nas festas não fiz som automotivo Confite na city, conjuntivite no olhar No evite não existe, apetite resbolar Kit de elite é dinamite pra estourar Afrodite deixa triste e insistir em te enrolar Põe no repeat beat com hit pra decolar Sem limite na suite, põe as beat pra rebolar Ninguém fala nada, um monte de artista cínico Cada letra gravado, efeito de um ataque químico Um monte de mímico que ainda não tem voz Pelo olhar vejo que é zika, comunica que é nós Outros produzidos, tudo feito no escritório Copia o que vê, essência de laboratório O rap entorpecido, vejo ele agonizando Maltratado, explorado, com um monte se aproveitando Empresário lucrando, a poesia pede ajuda A verdade não vende, o cenário não muda Eu que sou radical, ou será que cês são cego? Não enxergo um palmo a frente, só tem olhos pro seu ego Maldade aqui é a praga, por mais amor que pregue Tranquilo ouvindo um raga, com a energia de um regue Gatilho mais rápido, saca, que o olho grande não te seque Tem coisa que a vida não apaga, por mais que você não a pegue Caráter, dinheiro não paga, toma de volta, pegue Não pode parar nessa saga, não importa o que haja, segue Pop, start, shopping, acumulou faminha Faço rap chapado, não sou rapper de chapinha Eu vou com a paz de Gandhi, também com a paz da ganja Um monte de marmanjo que fazer rap não manja Tira puto do palco e põe pra cantar na granja Porque o rap não é produto igual que cê passa na franja Eles são todos iguais, pé de tripe da minha embriaguez Se achando mais do que os outros, prédio, pit de blusa, xadrez Vive de fantasia, se fere com o mundo real Uns querem um final feliz, quero ser feliz antes do final Mesmo com a timidez, eu falo que tem que ser dito Um monte fala, tamo junto, pode jurar que eu não acredito Passa meu, passa na praça, fazendo fumaça, desfaça que tem Embaça, regaça, vidraça, de quem só faz graça na caça também E a massa que abraça, outra faça, desfaça, mordaça, não seja refém Passa meu, passa na praça, fazendo fumaça, desfaça que tem Embaça, regaça, vidraça, de quem só faz graça na caça também E a massa que abraça, outra faça, desfaça, mordaça, não seja refém Engana com facilidade, olha no olho, consegue mentir Cada um escuta o que quer, mas eu não canto o que cê quer ouvir Música 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 Descenário 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 Obrigado.